Música Salve galera do ClassPullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera estamos aqui na minha base que hoje eu vou trazer para vocês aí um bug sensacional, muito legal mesmo, incrível, beleza? Vamos mandar um grande salve aí para o Freg, tudo bem? Ele me mandou o vídeo aí de um canal no qual eu vi este bug, eu já tinha visto, já ia trazer para vocês, tá? Só que eu ia fazer aí este vídeo mostrando o layout da minha base, tudo bem? E aproveitar e mostrar para vocês também o layout dela, tudo bem? É o bug da observação, tá galera? Muito legal mesmo, vou explicar para vocês como que funciona Antes disso galera, dá uma ajuda aí, dá um tapa aí no joinha aí, no like aí para este vídeo chegar a mais pessoas aí nesta plataforma do YouTube, tá galera? E se chegou aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para não perder nenhuma novidade aí, beleza? Então como que vai funcionar? Primeiro você vai precisar da habilidade aqui de observação, beleza? Que está no canto inferior esquerdo aqui, tudo bem? Como que vai funcionar? Você vai ativar ela, vai minimizar o jogo, aproximadamente uns 20 segundos, tá? Que é o tempo da habilidade encher de novo E você vai... eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá galera? Mano, é muito legal mesmo, tá? Muito show de bola Vamos clicar aqui, ó Beleza? Aí você vai minimizar o jogo, beleza? Conta aí uns 20 segundos Vou colocar aqui uns 20 segundos Beleza? Deu os 20 segundos Agora você vai lá no jogo de novo Beleza? Aí já vai entre encher a habilidade, você vai apertar de novo E minimiza novamente Conta mais 20 segundos Beleza? Já foram mais 20 segundos Agora você entra lá no jogo de novo, beleza? E olha... E olha aí galera, sucesso Já deu certo, beleza? Essa aqui é a primeira parte No vídeo que eu vou deixar na descrição aí que eu vi Ele falou que esse aqui era o level máximo Mas não, tá galera? Ó, muito sensacional Caramba, legal mesmo, tá galera? Fica tipo, mano, uma paisagem Vamos aumentar mais o zoom ainda Beleza? Galera, deixa eu colocar aqui Aí você faz o procedimento de novo Beleza? Você vai apertar aqui, ó Minimiza o jogo Conta mais 20 segundos Agora vamos entrar no jogo novamente Tudo bem, tudo bem? E vai clicar na habilidade de novo Que ela já vai ter enchido Beleza? Aí minimiza o jogo Conta mais 20 segundos Sucesso! Vamos entrar aqui no jogo novamente Beleza galera? Olha lá, ó E aumentou mais o zoom Agora dá pra gente ver A base inteira, mano Olha isso, galera Mano, deixa eu tirar um print aqui Que agora ficou bonito, hein? Sensacional, tá galera? Ó, e pra você poder fechar É só você abrir essa parte aqui Tá galera? Olha lá Pra você voltar ao normal É só você abrir aqui Esse martelinho aqui E o serrote, tudo bem? Que não tava informando Lá no outro vídeo também Passando aqui pra vocês Ou sair do jogo, né? Você pode fechar o jogo Pode sair do mapa Pode fazer isso, tá galera? Funciona dessa maneira Beleza? Aí você pode andar Ver a base e tudo aqui Eu vou fazer aqui de novo Pra poder andar aqui Junto com vocês na base Agora você já sabe Como que fecha ali É só clicar nessa parte Que fecha Beleza? Deixa eu mostrar aqui Pra vocês de novo Beleza? Então, olha aí Fiz o bug de novo Pra poder andar aqui na base Com vocês Sensacional, tá galera? Mano, muito louco Muito louco mesmo, hein? Caramba, velho Olha o tamanho da base Olha aqui Onde os invasores quebrou Já vou fazer Invasão e invasão de vingança E invasão de vingança também Isso aqui é até bom Pra você poder estar vendo A base inteira também Da invasão de vingança Olha que da hora, galera Cacetada, hein? Bicho, mano, muito louco Mano, se inscreva aí no canal Beleza, galera? Pra apoiar aí Mano, muito louco, velho Ficou muito louco Então é isso, tá galera? Espero que vocês tenham gostado Pra você poder Tá desfazendo o bug Beleza? É só você fazer o procedimento ali Que eu mostrei Ou tá saindo do jogo aí Fechando o jogo, tá? Não tem segredo No problem, ó Só fazer isso aqui Que volta ao normal Tudo bem, galera? Sensacional Eu espero que vocês tenham gostado E eu te espero aí No próximo vídeo Um grande abraço E fui!